Eu sou Santos Luiz Blanco Filho, o Thor está com a gente há seis anos, completou agora no dia 28 de agosto, seis anos. Ele veio suprir uma perda que eu tinha tido de uma outra cachorrinha e ele veio num momento muito importante para a gente. Então ele sempre foi uma relação muito de amigo e de proteção. A gente coloca ele em decúptu de epidural. A primeira coisa que eu vi diferente do Thor foi ele mancando. Eu percebia no momento que ele levantava, parece que ele estava com cãibra e aí ele saía mancando. Eu senti que ele tinha muitas dores, só que eu achei que era por causa da displasia, que quando ele era pequenininho ele apresentou o quadro que tinha sanado naquele momento. E até que eu fui investigar. Quando a notícia veio de que ele estava realmente com um tumor e tinha que passar por uma cirurgia de amputação, a gente realmente hesitou muito, sempre naquela, poxa, será que tem alguma coisa, uma forma de fazer? Eu fiquei realmente um pouco em estado de choque, né? Porque eu não imaginava de jeito nenhum que isso poderia acontecer. E a gente sentiu firmeza, né? A gente sentiu uma verdade nisso. Eu procurei até na internet, em mídia, com os colegas também. E aí a gente, enfim, sentiu muito, né? Foi um impacto forte, mas tivemos que assimilar, né? Esse paciente, ele apresentou um aumento de volume, que os tutores relataram um crescimento rápido em pouco tempo. Por ele ser um animal que é um pouco mais arisco, a gente não conseguiu ter esse parâmetro de avaliação que nós tivemos com ele anestesiado. Então, basicamente, nós temos uma massa, uma massa tumoral muito grande e aderida na face mais posterior da perna. E não há outro caminho cirúrgico a não ser a amputação. A gente não consegue remover toda essa massa e preservar o membro. Uma das dificuldades que a gente vai ter agora é a anemia que esse paciente apresenta. Então, antes da cirurgia começar, ele já está recebendo a bolsa de sangue. E a aderência que esse tumor está fazendo, principalmente em quadril, né? Seria mais fácil se a lesão, se a massa tumoral estivesse mais próxima do joelho ou da extremidade, deixando o local da nossa cirurgia mais limpo, o que não acontece nele. Então, vamos torcer para que essa soltura do tumor aconteça da maneira mais tranquila possível. Então, vamos lá. São sete horas agora. A gente acabou de acabar a cirurgia. Foram quatro horas de cirurgia. Finalizamos com sucesso. A massa estava aderida no pubis, que é um dos três ossos que formam o quadril. E por isso deu um pouquinho mais de trabalho. Nós aproveitamos para fazer a castração, porque a bolsa escrotal fica muito desprotegida do paciente que tem esse tipo de amputação. Ele vai para a internação agora, para controle de dor, analgesia. E, do mais, torcer para que o pós-operatório seja um pós-operatório tranquilo. E que ele se recupere bem. O que eu falaria para as pessoas que estão passando por essa mesma situação é que não abandone o seu cachorro, não. O seu animal. Que vale a pena cuidar dele.